Alô, pessoal que está se preparando para o concurso da Guarda Civil Municipal do município de Cubatão. Agora que está chegando perto do dia da prova, eu preparei um simulado sobre as duas leis municipais previstas no edital, a Lei Orgânica e a Lei Complementar 112 de 2019, que instituiu, que criou a Guarda Civil Municipal de Cubatão. Como é que funciona o nosso simulado? Adquirindo o simulado, você vai ter acesso às 45 questões e um arquivo no formato PDF para que você possa tentar resolvê-la sozinho por conta própria. O ideal é já ter estudado as duas leis e tentar resolver as questões. Depois de resolver as questões, tem o gabarito no final e tem a correção em vídeo. Eu vou corrigir aqui na tela cada uma das questões com vocês. Em cada uma das questões, eu vou indicar qual é a resposta certa, por qual artigo dá norma e trarei também alguns dos esquemas que eu utilizei ao longo do curso preparatório. Quem adquiriu o nosso curso preparatório para o concurso da Guarda de Cubatão, já tem esse simulado incluído no curso, não precisa comprar em separado. Agora, quem não é nosso aluno e não quer fazer um curso teórico, quer estudar somente por questões, é possível fazer somente o simulado. No material de vocês, as questões, claro que não vão estar assinaladas, para que vocês possam responder por conta própria. E aí, na correção, eu vou mostrando para vocês, indicando qual é o artigo, onde está a resposta e trazendo esses esquemas que a gente utilizou ao longo do curso preparatório. Então é isso, pessoal. Este é o nosso simulado para a Guarda Civil Municipal de Cubatão. e eu espero vocês para juntos fazermos um grande treino, uma grande revisão, para vocês chegarem na prova sabendo tudo.